O item de número 4, relativo ao resultado da primeira fase e proposta de abertura da segunda fase da audiência pública número 16 de 2017, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de aditivo contratual e aprimoramento da metodologia para a inclusão de adicional de receita associada a melhorias para a composição da receita anual de geração RAG, das usinas hidrelétricas que renovaram as concessões nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia e para este item é um pedido de sustentação oral. A medida provisória 579, convertida na Lei nº 12.783, previu que caberá a neodisciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas, com vistas a manter a qualidade e continuidade da prestação de serviços pelas usinas hidrelétricas. A resolução normativa nº 5.4.1 estabeleceu as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela Lei nº 12.783. Em 5 de abril de 2013, o Ministério de Minas e Energia edito a portaria 117, estabelecendo as condições para a prestação temporária do serviço de geração em regime de cotas de usinas hidrelétricas com concessões encerradas, incluindo a necessidade de revisão da RAG a cada 5 anos, enquanto as usinas não forem licitadas. Em 25 de março de 2014, foi aprovado, sob módulo 12.3, os procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que estabeleceu os conceitos gerais, a metodologia aplicável e os procedimentos para a definição do custo de capital a ser utilizado na remuneração das instalações de geração de energia elétrica em regime de cotas. Em 16 de dezembro de 2014, por meio da Resolução 642, foi aprovado o submódulo 12.4 do PRORET, o qual estabeleceu os critérios e procedimentos para a realização dos investimentos que serão considerados nas tarifas de usinas no regime de cotas. No dia 23 de dezembro de 2016, a ANEL solicitou dados físicos e contábeis de usinas de energia elétrica a agentes de geração por meio do Ofício Circular nº 7, conjunto da SRM e da SFF. As duas superintendências receberam reuniões nas dependências dessa agência, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a BRAGEL, a Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a BRAG, a Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, e a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI, para tratado referido ao Ofício Circular. Em 14 de novembro de 2016, fui sorteado diretor-relator para análise do presente processo. Em 11 de abril, na 12ª reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada, deliberamos pela instalação da audiência pública, no período de 13 de abril a 12 de maio de 2017, para colher subsídios referentes à minuta de termo aditivo aos contratos de concessão das usinas hidrelétricas que foram renovadas nos termos da Lei nº 12.783, bem como para aprimoramento da metodologia para a inclusão do adicional de receita associada às melhorias, que seria a rag melhoria dessas usinas. E por meio do despacho 567, a Procuradoria Federal Junta-Nel opinou pela impossibilidade jurídica de supressão do regime de revisão tarifária periódica dos contratos de concessão, prorrogados nos termos da Lei nº 12.773. Em 14 de novembro de 2017, nota técnica 143, a SRG analisou as contribuições da AP, 16, o despacho da Procuradoria e recomendou que, ante a posição da Procuradoria, que o processo de remuneração dos investimentos em melhorias necessárias à apreciação de serviços adequados das concessões das usinas, que foram prorrogadas, seja conduzido no âmbito de processo de revisão tarifária a ser coordenado pela SRM. A nota técnica 23 de 2018 propôs o estabelecimento de parâmetros regulatórios para a revisão das receitas da RAG. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Thiago Aragão Soares, representante da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a BRAG. Bom dia. Bem, muitos acadêmicos estudam esse tema do crescimento econômico e grande parte deles imputam esses ciclos de crescimento como sendo antecedidos por um aumento da produtividade. Ou seja, um país emprega melhor os seus fatores de produção, capital e trabalho, o que atrai investimento, por consequência aumenta a renda e, em seguida, um aumento do consumo e também da poupança. Mas o que explica esse crescimento da produtividade? Uma resposta óbvia para essa pergunta seria novas técnicas de produção. Daí, historicamente, a gente tem as revoluções industriais, em que inovações e tecnologias novas proporcionaram isso. Mas isso explica momentos espaçados de crescimento. Não explica todos os momentos, principalmente os momentos de crescimento contínuo. O que, em geral, explica esse crescimento contínuo é um aprimoramento constante do ambiente institucional. Ou seja, desburocratização da criação de empresas, lei de falências, rapidez em recuperar garantias e também leis e regulamentos que incentivem o investimento. E é justamente nesse sentido que, em nome da BRAG, eu gostaria de parabenizar a Neel por tratar esse tema tão importante para o investimento nas usinas em regime de cotas. E também nesse sentido que eu vou fazer a minha apresentação, tentando aí dar uma pequena contribuição para esse processo. Primeiro, vou falar de financiabilidade para esses investimentos. Bem, a SRG, que estudou bastante esse tema, ela chegou a uma seguinte conclusão. Um ponto-chave para ser assegurado na definição desse adicional de receita seria conferir um fluxo de recebíveis que a gente possa oferecer como garantia para a obtenção de financiamentos. Mas a gente entende que isso se conflita com o prazo de revisão tarifária como sendo cinco anos. Então, você, na verdade, só tem um fluxo garantido de recebíveis de cinco anos, dado que, numa revisão tarifária, a receita de uma concessionária pode cair consideravelmente. Bem, mas a transmissão, ela possui revisão a cada cinco anos e ela consegue fazer investimentos. Então, por que a geração é diferente? Então, a geração, ela tem algumas particularidades. Quando a gente entra num leilão, por exemplo, a gente já tem um pré-contrato, a gente sabe exatamente o valor do investimento. Mas quando você vai fazer uma modernização, não. Você precisa abrir a máquina e saber o que vai acontecer com ela. Esses processos de modernização também são mais longos. E também, uma verdade conhecida no setor, é que o segmento de geração, ele possui investimentos mais concentrados. Então, diferente da transmissão, que tem investimentos mais perenes ao longo do tempo, a geração concentra investimento, o que seria difícil de realizar apenas com capital próprio. Você precisa realmente de financiamento para fazer esse tipo de investimento bastante vultoso. Bem, o cálculo do custo de capital também contempla o uso de capital de terceiros na proporção de 50%, conforme citou aí o Tiago, isso foi regulamentado e está no submódulo 12.3 do ProRet. E, além disso, uma dificuldade que seria encontrada, caso a gente faça revisões a cada cinco anos, seria o fato de que algumas demandas da administração pública e gastos socioambientais, eles ocorrem em periodicidade superior a cinco anos. A atualização das curvas cota-área-volume ocorre a cada 10, o plano de segurança de barragens a cada 7, e por aí vai. Agora, eu gostaria de citar aqui um trecho do parecer do subprocurador Eduardo Estevam, quando a gente estava discutindo a questão da revisão tarifária ou não. E, naquela ocasião, ele se manifestou da seguinte forma. O mesmo resultado que se pretende com a suspensão da revisão tarifária não poderia ser atingido por outros meios menos gravosos aos interesses dos usuários dos serviços, como, por exemplo, mediante a dilatação do prazo para que ocorressem, dado que a lei não define o intervalo temporal em que tais revisões devem ocorrer. Ou seja, entendo eu, a Procuradoria da ANEL concorda que esse prazo poderia ser estendido, então caberia realmente à agência definir por essa extensão ou não. Sobre estabilidade, agora eu vou falar um pouquinho, dado que a gente vai ter essa revisão tarifária, eu gostaria de adiantar alguns pontos de atenção. Bem, a gente já teve uma discussão com a SRM em relação à revisão tarifária de transmissão, que foi bastante produtiva, e eu gostaria de adiantar também aqui alguns pontos. Enfim, em primeiro lugar, eu estou aqui comentando a metodologia que a SRG elaborou, quando do leilão 12 de 2015, e estou imaginando que a SRM vai tomar essa metodologia como base. Então, meus comentários são sempre nesse sentido. A amostra que a SRG utilizou naquela ocasião foi de 53 usinas hidrelétricas recém-licitadas naquele ano, de 2015. Então, entendo eu, se a gente for fazer essa revisão tarifária, seria necessário que a gente acrescente usinas a essa amostra, mas nunca eliminando essas usinas que lá já estão. Já em relação ao escopo, enfim, dado que a gente não vai partir para essa questão de contabilidade, de avaliar o que foi, de fato, realizado pelos agentes, seria interessante também manter o que a agência entende como escopo dos investimentos. Naquela ocasião, foram identificados investimentos eletromecânicos, que são, enfim, percebidos pelas contas 13, 14 e 15 da planilha OPE. O agente utilizado naquela ocasião foi de 7,16, e a receita do GAG Melhoria é bastante sensível a essa taxa. E a metodologia utilizada também para definir um fator de GAG Melhoria como sendo um múltiplo do GAG OIM, foi uma regressão linear. Não foi média, nem quartil, nem nada. Foi realmente uma regressão linear. Então, a gente entende que esses pilares deveriam ser preservados. Bem, agora eu vou falar em relação ao GAG OIM. Algumas questões atinentes. A principal delas é uma questão de alocação de custos. O manual de contabilidade, ele fala de aspectos socioambientais, e essa foi uma questão que preocupou bastante os agentes, nos trazendo aqui a agência diversas vezes, desde a prorrogação das concessões, porque a gente entendia que a nossa receita de OIM era insuficiente para cumprir com esses gastos. Então, quando se regulamentou a realização de investimentos por meio da 642, a gente ficou na dúvida se esses aspectos socioambientais eram custos, eram investimentos. Daí, quando eu olhei o manual de contabilidade, eu me deparei com a seguinte redação. Enfim, no item A, do item 6.3.22, do manual de contabilidade, a SFF diz em que conta isso deveria ser alocado caso fosse investimento, que seria na conta de reservatório, barragem e adutoras. Mas no item E, é dito que os gastos de conservação seriam registrados na subconta 6.105.x, de gastos operacionais. Ou seja, seria custei. E daí, nesse momento, eu procurei o contador da empresa e achei que a questão estava resolvida. Eu entendi, olha, então aquilo que não for gasto de conservação não é OIM, por consequência, seria investimento. Mas, enfim, gerou uma dúvida. Ou seja, gastos de conservação são aqueles que ocorrem após a entrada em operação ou são aqueles que têm natureza de conservação mesmo, de manutenção? Daí, o contador me fez a seguinte pergunta. Olha, uma regra de ouro que a gente tem na contabilidade é a seguinte. Um investimento é um gasto que gera benefício futuro. Eu falei, rapaz, aí complicou. Porque se você disser que é investimento, a agência vai reconhecer uma gag adicional e vai gerar benefício futuro. Se não for investimento, não gera. Então, por aí, a gente não encontra uma resposta. Enfim, eu não estou dizendo que há um problema, mas eu entendo que pode haver um problema e gostaria de chamar a atenção desse ponto, não tanto em relação ao investimento, mas como a gente vai passar por esse processo de revisão tarifária do OIM, e isso é feito por um modelo de benchmarking que você compara usinas, no caso da geração, se você tem duas usinas idênticas, ou seja, mesma potência, mesma quantidade de máquinas, se uma usina aloca esses gastos como custo, ela fica com custo maior. E se a outra aloca como investimento, ela fica com custo menor. Se você compara uma com a outra, a que aloca como custo é vista como ineficiente e recebe uma redução de tarifa. Então, a consideração aqui é para que a agência verifique como foi feita essa alocação. Acho que é isso. Ah, desculpa, tinha um último slide aqui que passou. Bem, o último slide, ele dizia a respeito de janela de dados. Aconteceu algum problema aqui, vocês me desculpem. Mas, como essas demandas ambientais, eventualmente nem todas as empresas começaram a realizar esses gastos, se a SRM for fazer essa revisão tarifária olhando para o histórico, pode ser que ela não encontre esse gasto, mas é um gasto que a gente vai começar a fazer muito em breve. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa se atentar. E a outra questão seria em relação às indenizações. A SRG chegou a acenar, tratar essas indenizações no âmbito do GAG Melhoria. Enfim, independente da forma, a gente gostaria que esse assunto fosse tratado. É um tema bastante sensível para a gente que prorrogou as concessões. E a gente, inclusive, tem preocupação em relação ao prazo prescricional desse processo de indenização. É isso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Eu vou usar aqui os 10 segundos de finalidade aqui, só pra... 10 segundos. Bom, eu só parabenizando o Anel e reconhecendo os esforços que estão sendo feitos há cinco anos para resolver essa questão de reforma e melhoria. Nós temos ótimas expectativas agora, tendo em vista que nós superamos grandes dificuldades legais, dificuldades com a MP579. Então, agora, acho que nós estamos numa reta final para a solução dessa questão. E apenas para lembrar também que não podemos misturar as questões de privatização da Eletrobras com esse ponto. porque nós temos aí usinas cotizadas que não são da Eletrobras e que também precisam dessa solução para fazer reforma e melhoria. Só isso. Muito obrigado e parabéns aí. Procuradoria. Procuradoria reitera a manifestação constante nos autos no sentido de que não pode haver a supressão da revisão tarifária periódica dos contratos de concessão de serviços de geração hidrelétrica prorrogados nos termos da Lei nº 2.783, de 2013. Todavia, a própria lei permite que a Anel defina a forma como deve se dar esta revisão, inclusive mediante a gelação do prazo das revisões. Assim, a Procuradoria opina pela abertura da segunda fase da audiência pública, no termo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.42796. Vou ter uma apresentação técnica que o Felipe vai fazer pela SRM. Procurador, secretário-geral, diretores, bom dia a todos. Vamos tratar aqui do processo de revisão da RAG, da Receita Anual de Geração, e a base é o despacho da Procuradoria, que opinou pela impossibilidade de excluir a cláusula de revisão desses contratos. Então, a gente tem que identificar quais seriam os itens necessários para se elaborar essa revisão. O cálculo da RAG é definido conforme essa fórmula, que ela tem como base os custos operacionais, o CAIM, que seria a remuneração relativa aos bens não elétricos, o GAG e a DL, que seriam os custos, a remuneração relativa aos investimentos em melhorias. Esses três fatores multiplicados por uma correção inflacionária, que é dada pelo IPCA, mais ou menos um fator X, que atualmente ele é nulo, mais os encargos setoriais, basicamente encargos de uso de sistema de distribuição e transmissão, e um ajuste de indisponibilidade, que reflete um fator de qualidade para essas usinas. A questão do UOC, o custo médio ponderado de capital, ele se aplica a dois desses itens, para os bens não elétricos e para os ativos de investimentos em melhorias. Então, basicamente, o que estaremos propondo para se revisar são esses primeiros quatro itens, custos operacionais, CAIM, GAG e DL e o UOC. Quanto aos encargos, eles são pass-through, as usinas não têm ingerência sobre esses custos. Quanto ao fator de indisponibilidade, ele está relacionado aos demais itens, e vou abordar no final. E o fator X, que atualmente é nulo, nós não estamos propondo modificações nesse âmbito, mas deixando aberto para os agentes opinarem, opinarem, contribuírem, caso entendam que haja alguma propriedade relativa a se aumentar a produtividade e a incorporação desse fator para os consumidores. Então, vamos começar aqui pelos custos operacionais. Eles são definidos com base nos dados contábeis, o que as empresas têm de custos relativos, e as propriedades das usinas. Todas essas informações são capturadas, é feita uma avaliação estatística para se definir uma função custo. Os custos operacionais foram definidos com base nos elencos de contas do BMP, e todo ele vai estar disponível para a audiência pública, para que as empresas possam opinar, para que a sociedade possa opinar. E todas essas avaliações foram feitas com base em propriedades das usinas, basicamente foram 17 variáveis testadas, em que se chegou a uma função custo, dada pela seguinte formulação. Parece um pouco complicado, mas basicamente diz que os custos operacionais, eles têm relação direta com a capacidade instalada, a potência instalada da usina, a área do reservatório, o número de unidades geradoras, que compreende a usina, e a garantia física. Os resultados finais do impacto para os consumidores eu vou mostrar no final da apresentação. Só para se ter uma noção mais didática do que está ocorrendo em si, com essa nova função custo, se tem no eixo Y valores em reais, eixo X as usinas distribuídas em termos de potência, as bolinhas vermelhas seriam os OPEX, os custos operacionais apresentados pelas empresas, e em azul, a linha azul, é o resultado dessa regressão. Então, as usinas que têm custos operacionais validados menores do que essa regressão, ou seja, elas têm um benefício, um incentivo. Para o GAG Melhorias, algo feito de forma parecida, em que foi avaliada a questão dos investimentos para 67 usinas licitadas. Essas 67 usinas licitadas foram retirados os investimentos dos orçamentos OPE, Eletrobras e de fichas de habilitação técnica da EPE, em que há uma anualização desses investimentos em termos do retorno de capital e depreciação. Foi dado, a conta foi feita com o regime PRAIS em 25 anos, ou seja, esses contratos tinham 30 anos de vigência, cinco deles já passaram nesse primeiro ciclo. O cálculo foi feito para esses 25 anos restantes. E descontando-se também os investimentos que já foram reconhecidos nos reajustes de 2015 a 2017. A função custo que é alcançada por base dessa avaliação, ela é definida com base na capacidade instalada desses investimentos e número de unidades geradoras. Ou seja, por exemplo, as usinas que tenham uma maior quantidade de unidades geradoras, naturalmente elas vão necessitar de mais investimentos, melhorias ao longo da concessão. Em termos de uma análise custo-benefício dessa metodologia, que é basicamente muito semelhante ao que a SRG já havia proposto na primeira fase. Há uma maior previsibilidade das receitas, permite-se uma melhor financiabilidade desses investimentos. Não há mais que se falar em ressarcimento por ocorrências graves, algo que anteriormente estava disposto. Há uma indução para o aumento da disponibilidade dessas usinas. Então, o que se percebe é que essas usinas, elas têm deteriorado bastante essa qualidade, a disponibilidade, e isso tem um impacto direto em acionamento, por exemplo, de termoelétricas e outras fontes. Então, a ideia é em si aumentar a segurança energética do SIM, do Sistema Interligado Nacional. Como questões relevantes, Há que se acompanhar esses índices de disponibilidade com bastante cuidado, já que as empresas vão receber recursos maiores. Assim, a proposta é que elas recebam recursos maiores, e que os valores quanto às indenizações, os valores quanto ao momento anterior ao regime de cotas a ser indenizado, que ainda está sendo calculado, esse valor precisará ser descontado dessa formulação que eu apresentei. Então, nesse primeiro momento, manteria-se a fórmula, e uma vez conhecidas as indenizações, esse valor seria reduzido para a remuneração por base de outro componente. Como principal desvantagem, há um impacto tarifário. Isso tudo deve ser concatenado com um fator de qualidade que seja compatível com essa mudança. Então, atualmente, o ajuste de indisponibilidade é dado por essa fórmula, com base em uma indisponibilidade de referência. E a ideia é que se aumente esse incentivo, que o incentivo seja dado não só pelos custos operacionais, mas agora também pelos custos, pela remuneração relativa aos investimentos em melhorias. Ou seja, seriam incentivos mais fortes. Quanto aos ativos não elétricos, foi feita uma avaliação quanto aos RITs de 2015 a 2016, para 82 usinas que têm participação majoritária em hidrelétricas, em que foi observada aqui por mediana estatística, uma anualização dado por uma avaliação pela potência da usina, chegando a uma analisação de R$ 7,8 por kW instalado. Em termos de WOC, é mantido-se, em grandes termos, as metodologias que é referente aos outros segmentos de distribuição, transmissão, com base em estrutura de capital, custo de capital de terceiro, custo de capital próprio, em que cada um desses componentes é definido por diversos itens que estão relacionados, não vou adentrar aqui, a nota técnica explicita essa avaliação, em que é feito com base em indicadores de mercado, em janelas temporais e com métricas estatísticas. A única que utiliza a métrica estatística de mediana é o risco país, que o doutor Tiago, mas no voto dele, vai abordar um pouco com mais detalhes. Quanto ao WOC, qual foi o resultado, após os impostos, temos que o WOC nominal vai para R$ 8,21, e o WOC real para R$ 6,03, queda de 1 ponto, de 1%. Em termos de estrutura de capital, a avaliação foi feita que seria 52,3% para capital próprio, 47,6% para capital de terceiros, e o custo de capital próprio dado nominal de 11,15% e o de capital de terceiros de 7,54%. Bom, em termos de impactos para os consumidores, as tarifas de cotas, elas estão dadas na linha cinza, então como que foi dada essa evolução ao longo dos anos? Em 2014, ela estava ali em R$ 33,00 por megawatt-hora, e no último reajuste ela chegou até R$ 62,00 por megawatt-hora. O que é importante destacar é que, na verdade, existem dois tipos de cotistas, as cotistas que passam por revisão e as que não passam por revisão. As que não passam por revisão foram as licitadas, licitadas com a bonificação pela outorga, ou seja, por isso que há diferença entre a linha laranja, as usinas que têm essa bonificação pela outorga, e as demais, que são essas que estamos avaliando a revisão tarifária para a revisão das receitas. Então, o que se está alterando é a linha azul, basicamente modificando-se ali o último percentual. Em termos de cada um dos componentes, o que eles têm impactos em termos absolutos e em termos percentuais. Na nota técnica, vocês poderão se deter mais profundamente, mas, basicamente, o maior impacto é dado pelos investimentos e melhorias. Os demais custos têm variações para mais ou para menos, a depender do componente. E, em termos de impacto tarifário para os consumidores, essa proposta leva a um impacto médio para os consumidores de 0,52%. Mas, basicamente, isso. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Bem, essa estrutura de apresentação técnica pela superintendência, de certa maneira, dá uma visão mais didática do que o que seria uma leitura do voto completa. Eu chamaria sua atenção para alguns pontos, também fazendo uma conexão com a sustentação oral da Abrage. Então, primeiro, a gente ampliou, ampliou bastante o universo das usinas a serem consideradas na amostra. Existem dois universos, aquelas associadas à OIM e aquelas associadas aos investimentos em GAG Melhoria. Então, para investimentos, o Felipe falou, o universo são de 67 usinas. Agora, para a OIM, a gente considerou praticamente o universo total. Foram 378 usinas consideradas, porque a gente recebeu, e aí vale um agradecimento, a gente recebeu praticamente a totalidade, todos os agentes contribuíram com aquele ofício circular que a NEO solicitou informações, e aí permitiu que a gente fizesse análise com praticamente a totalidade das usinas significativas para esse processo. Então, a gente tem uma certeza bastante grande de que os resultados foram feitos com uma amostra de dados consistente. Em relação à questão do prazo, isso foi algo que a gente tem debatido ao longo de toda essa audiência pública, se o prazo precisa ficar ou não em cinco anos. A proposta da audiência pública permanece em cinco anos, mas estamos abertos às sugestões fundamentadas para justificar a alteração para dez anos. De certa maneira, a gente acha que essa metodologia completa, agora ela traz um pouco mais de estabilidade do que a primeira metodologia da SRG, que era muito sensível ao WOC. Então, a gente tem um pouco mais de estabilidade e acredita que talvez não precise caminhar para dez anos, mas podemos aqui discutir dez, oito, qualquer conjunto de números que sejam propostos. Em relação propriamente ao WOC, o WOC, a gente tem uma questão em aberto na discussão da P66, que trata do WOC da distribuição. E nessa audiência pública, existe um conjunto de contribuições bastante consistente sobre a conveniência, ou até mesmo a possibilidade de utilização da mediana como uma tendência estatística, tendência central estatística a ser utilizada nesse tipo de estudo. Para também não trazer antecipação sobre o que vai ser discutido naquela audiência pública, mas lembrando que sempre que possível é bom ter alguma coerência entre os métodos, lembrando que são serviços diferentes, é normal que as janelas temporais sejam também diferentes, a gente traz, se puder colocar a tabela abaixo do parágrafo 27, a gente traz algumas das alternativas estudadas no caso da distribuição, que seria tratar a taxa de risco país e as demais estatísticas com um tratamento de outliers, conhecido como método de box plot. O único que a gente não faria isso seria a taxa livre de risco. E também fazer um ajuste na janela do risco país. Esse ajuste decorre de uma mudança estrutural que há na relação dívida externa, reservas internacionais. O EMB, que é o risco país que a gente usa, ele é, na verdade, uma estatística que mede o risco de pagamento da dívida externa. Ele é tratado como uma proxy de risco país, porque é a melhor estatística que a gente tem para isso. Mas ele é muito sensível a essa relação reservas internacionais e dívida externa. E de 2003 para cá, uma alteração estrutural bastante grande em relação a essa equação. Então, sistematicamente, a gente tinha reservas insuficientes para pagar a dívida toda. E hoje a gente tem a reserva que é, algumas vezes, superior à dívida total externa. Então, talvez não seja adequado considerar o conjunto do histórico todo, mas considerar a partir de 2003. A tabela que está abaixo, ela mostra algumas variações. No caso da geração, usar essa janela, ela reduz o walk. No caso da distribuição, aumenta. Isso é por conta do ponto de partida. Mas a gente não quer antecipar nenhum tipo de discussão, então traz nenhum tipo de decisão, traz para essa audiência pública o que tem sido discutido nas outras. Então, eu convido os interessados a contribuírem em relação a alternativas para a utilização da mediana. Em relação ao efeito tarifário, o Felipe já mostrou com bastante detalhe, a gente espera um efeito tarifário da ordem de 0,5 pontos percentuais na média, mas também com uma variança pequena. O efeito máximo esperado é de 0,81 e o mínimo esperado é de 0,32. Obviamente, vocês podem perceber na tabela que está abaixo do parágrafo 53, que há aqui uma presunção, uma premissa sobre ainda a aplicação do desconto por indisponibilidade. Então, a gente espera que esse desconto seja menor, mas provavelmente não vai ser zero. Então, tem uma premissa de desconto. E, em relação à soma total, a gente está aumentando a RAG das empresas da ordem de 16,28%. Então, é um aumento bastante significativo. Aquela última linha lá, o efeito total. Então, tem um aumento de 869 milhões. E esse efeito de 16,28% é sobre o conjunto das duas usinas. As cotas que já foram licitadas com preço maior e as usinas de cota iniciais. Quando a gente for olhar esse efeito para as usinas hoje, que não têm melhoria, ele é bastante significativo. A gente está aí de cabeça em dar ordem de 80% de aumento. Então, é bastante significativo. A gente espera, então, que a disponibilidade das usinas volte a subir. Eu acho, diretor, que esses eram os comentários que eu poderia fazer em relação ao que foi colocado. E, se for conveniente, passar direto ao dispositivo. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0008.68, de 2014, de 2017, eu voto pela abertura de uma segunda fase da audiência pública, número 16, mediante intercâmbio documental, em duas etapas. A saber, a primeira etapa entre os dias 8 de fevereiro e 9 de março de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais de geração, as RAGs, das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência, nos termos da lei número 12.783. E a segunda, entre os dias 12 e 26 de março, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira fase dessa audiência pública. Nessa segunda etapa, os interessados não mais poderão contribuir à proposta da ANEL, oportunidade conferida na primeira etapa, mas terão a oportunidade de se manifestar formalmente em relação às contribuições recebidas na primeira etapa. E aqui, diretores, a gente pode discutir a conveniência de marcar uma sessão presencial também ao longo dessa segunda etapa. Lembrando que é uma segunda fase, a gente já tem debatido bastante com o setor. É o voto. Em discussão? Os senhores diretores, registrar que nós estamos aqui vivendo um momento único aqui na ANEL e para o universo da regulação, que é discutir a UOC dos três segmentos. Nós temos a audiência pública aberta para distribuição, nós temos a audiência pública 41-2017 aberta para transmissão, e estamos tratando agora dessa audiência pública referente ao segmento de geração. e registrar que essa discussão seria mais representativa se a gente estivesse com o colegiado de diretoria completo. É uma das decisões mais importantes de uma agência reguladora e aumenta aqui a nossa responsabilidade sobre o caso, discutir esse tema para os três segmentos apenas com três diretores. A discussão seria muito mais representativa se tivesse com os cinco diretores, com o colegiado completo. Agora, sobre o tema específico, eu acho importante compartilhar com os senhores alguns princípios. O primeiro é que esses critérios e metodologias, elas busquem ser o mais perene possível, até para evitar escolhas subjetivas das janelas de tempo a serem consideradas. Toda vez que se mexe nessas janelas, a gente vai alterando os resultados. Tem que se buscar uma coerência entre os três segmentos. Não pode ter uma metodologia para G, para T, para D. Ou seja, até para tratamento de série histórica, tudo, a gente tem que buscar uma coerência aí para os três segmentos. Depois que as medidas de tendência, que são adotadas, que elas sejam consistentes entre si, para evitar um conjunto de diferentes critérios para a gente estimar parâmetros. Tais como mediana, como, por exemplo, média para estimar um parâmetro, mediana para estimar outro, quartil para estimar um outro parâmetro. Ou seja, era interessante buscar uma coerência nisso. Outro ponto que eu gostaria de registrar é que possíveis viés ou alterações produzidas em períodos de crise ou euforia de mercados possam ser tratados estatisticamente, sem transferir, é que é o importante, sem transferir essa volatilidade, que é exógena, aos parâmetros estimados do setor. Isso é um desafio. Sobretudo, aqui, praticamente, a gente está apontando o risco país, que teve aqueles outliers importantes. E outro ponto é que sejam utilizadas informações nacionais, sempre que possível, a gente privilegiar a informação nacional, pois elas refletem melhor a realidade do setor. E sobre o cálculo da UOC, que é a grande discussão com essa questão dessa série histórica, era interessante, no âmbito da audiência, a gente contemplar, ou seja, adotar a máxima série histórica disponível, ou seja, desde lá o seu começo até a última informação confiável que nós temos, ou seja, vai ser no ano em que está sendo feito o cálculo, e esse valor deverá ser atualizado apenas em revisões subsequentes e avaliar a aplicação para tratar das séries históricas dessa metodologia do box-pot apenas para excluir os valores atípicos. Assim, a gente sai dessa discussão de ficar pegando janela e proximidade de dados. Usa a série toda e vamos, quer parecer, vamos a um ingrediente aqui que a gente insere nessa discussão. E eu acho importante, sim, Tiago, dado a relevância do tema, um momento na audiência pública presencial. Acho que é um fórum importante para que todos os atores possam ali presentes colocar suas manifestações e a gente promove uma discussão. Poderia ser no final dessa segunda etapa, talvez no dia 22, que é uma quinta-feira, 22 de março. Eu também concordo com essa ideia de ter a sessão presencial e realmente melhor que seja já no curso da segunda etapa, mais para o final, que já conhece as contribuições. Bem, também alguns comentários. Primeiro, é claro que eu, em função da restrição que foi identificada pela Procuradoria, mas eu, particularmente, gosto da ideia de não ter revisão, porque realmente o segmento de geração tem uma outra característica, mas é se há uma imposição de ordem legal que tenha revisão, que seja feita. Mas, de fato, isso, eu, particularmente, entendo que não é um bom caminho. Eu acho que a dinâmica, a lógica do segmento de geração é outra. Talvez, se a gente tivesse essa possibilidade de não fazer a revisão, realmente seria a melhor escolha. Mas, já que tem que ser feito, eu acho que essa possibilidade, inclusive, de ampliar o prazo, como disse o relator, está em aberto na discussão da audiência. porque, quando tem revisão, por exemplo, o segmento de geração, acontece para os demais, transmissão também, estamos vivendo uma situação similar. Uma das questões relevantes é ter essa questão dos custos, de uma maneira, com uma qualidade de apropriação boa, alocação nos diversos segmentos, a maioria das empresas tem uma condição de ser uma empresa verticalizada, ela tem os diversos segmentos, então, essa alocação dos custos corretamente em cada segmento é um grande desafio. Tem a questão das questões, por exemplo, ambientais, que, sem dúvida, eu acho que cada vez mais, algumas empresas têm realmente registrado a sua percepção de que a metodologia não está conseguindo capturar a totalidade desses custos, por exemplo, as empresas do, especialmente lá da Chesf, a Chesf tem comentado que realmente, em função até da hidrologia, do nível de operação dos reservatórios, tem exigido algum tipo de gasto que talvez não esteja refletido nesse custo. Então, isso é importante nessa audiência também, validar, qualificar essa questão. já foi informado pelas empresas, mas, como o Tiago comentou na sustentação oral, aquele certo dilema, o diálogo que ele relatou lá com o contador, eu não tenho dúvida de que não tem uma parte que é mesmo subjetiva, porque, além daqueles conceitos, também depende muito o momento do investimento. Evidente, se nós estivermos falando no momento da construção, tudo é agregado como investimento, mas, na fase de operação, eu até diria que pouquíssimos os gastos com essa parte ambiental poderiam ser classificados como investimento. A maioria absoluta deve ser custeio. Então, é preciso também ter atenção para isso. Então, isso aumenta o tamanho do desafio para refletir de uma maneira correta, porque também não queremos subestimar o valor do gasto da operação e não propiciar um nível de receita que permita realmente uma entrega de uma disponibilidade num padrão adequado. E esse é o outro ponto relevante. Na medida que a gente está agregando essa GAG, melhoria, como nós estamos chamando, essas intervenções, nós estamos estimando, fazendo a melhor estimativa do que seja esse valor, mas, evidentemente, em paralelo, junto com isso, vai ter que ter uma medida de acompanhar o nível de qualidade e disponibilidade dessas instalações. Quer dizer, ter um pressuposto que será feito um volume X de investimento, então, a qualidade deve ser também cobrada, compatível com esse valor que está sendo reconhecido via receita. receita. Então, eu acho que, realmente, apesar de ser um assunto que vem sendo discutido de longa data, apesar do reconhecimento da Abraz, do esforço, da nossa dedicação para resolver logo esse assunto, mas, na verdade, já demorou demais. Nós já estamos aqui há quase cinco anos, um pouco mais do que cinco anos, da edição da medida provisória, depois convertida em lei, passando, claro, pelo poder concedente que tinha algumas diretrizes a definir, mas esse é um assunto que já está, realmente, na hora de ser decidido. Mas, ainda assim, no âmbito dessa audiência pública, eu acho que tem questões relevantes que serão discutidas, daí concordar com a ideia da sessão presencial, porque eu acho que terá uma oportunidade última de debater, de ouvir as contribuições com relação a essa questão. Então, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de uma segunda fase da audiência pública 16 de 2017, mediante intercâmbio documental, mas com sessão presencial também, como foi aqui discutida, em duas etapas a audiência pública saber. A primeira entre os dias 8 de fevereiro e 9 de março de 2018, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência, nos termos da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013. E a segunda etapa é entre os dias 12 a 26 de março para oportunizar a manifestação relativa apenas às contribuições recebidas na primeira parte dessa nova fase da audiência pública. E aí, com sessão presencial, sessão presencial aqui nas instalações da ANEL, no dia 22 de março de 2018, nessa segunda etapa, então, os interessados não mais poderão contribuir à proposta da ANEL, oportunidade conferida na primeira parte da audiência pública, mas terão a oportunidade nessa segunda de se manifestar formalmente em relação às contribuições recebidas na primeira etapa. Evidentemente que na sessão presencial está aberta a todas as contribuições. é isso. Próximo item.